Olá, Granny! Olá, Tayo! Você vai pra piscina? Sim, vou apanhar o próximo do carro! Adeusinho! Adeusinho! Oi, Tayo! É isso aí! Eu adevo que o Gani! Vamos lá e chame-me por toda a cidade! Não! Estou tanto se asmado! Oi, pessoal! Estamos quase a chegar à piscina! Obrigado, Gani! Adeusinho, Tayo! Adeus, Tayo! O parque é ótimo! Pois é um dia muito divertido! Anho! Pois é divertido! Tayo, vamos brincar! Está frio! Está frio! Estou louco! Estou louco! Olá, tartaruga! Olá, Tayo! Está frio! Está frio! Está frio! Estou tonto! Estou cansada! Estou assustada! Pega você primeiro! Tá bom, Burão! Alguém me ajude! Me ajuda, Burão! Me ajuda! Para aí! Ajuda! Me ajuda! Obrigado, Burão! Sempre tomo cuidado, Tayo!